A dor é um método eficiente para a renovação, quando falece os benefícios do amor não vivido. No entanto, o que se apresenta hoje, atormentante e ameaçador, amanhã converte-se em paz. Não te consideres, pois, infeliz quando sofrendo. Fortalece-te na dor e siga em frente, encorajado. Nós somos a TV Sol, a única emissora autorizada a funcionar em ideia tua pelo Ministério das Comunicações e do Governo Federal. Nosso canal é o canal 48.1, aberto, digital e gratuito. Estamos também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no endereço TVSol48. Aqui, a bancada do Papo Sol se apresenta também no canal 8, o canal a cabo comunitário da cidade, da Operadora Claro, que tem quase 40 mil assinantes. E também estamos no portal do Comando Notícias, que está em todas as mídias sociais. Nesta oportunidade, a bancada do Papo Sol recebe já uma figura que já é indaetubano há muito tempo, embora sua origem, ele é americanense. Nós vamos saber daqui a pouco o que é americanense. Seja bem-vindo à bancada do Papo Sol, meu amigo Nilson Zazer. Tudo bem com você? Ô, Zé, como é que está? Tá bom. Graças a Deus. Como é que está a vida? A vida estamos indo, né? Cabelos brancos sinalizam mais sabedoria? É, dizem que é, né? E você já aprendeu tudo ou você é um aluno ainda? Você é um eterno aluno? Você é um eterno aprendiz? Não, eterno aprendiz, porque nessa vida é o seguinte, quanto mais você vive, mais você aprende. Mais você aprende. Com certeza. E quando chegar no fim, a gente faz o que? Leva para a eternidade? Aí, fazer o que? Vai para a eternidade, né? Fica para os filhos, fica para os netos. Fica para os filhos, netos. Fica o exemplo. Fica o exemplo. A gente tenta passar o melhor, né? É, tá certo. Ô, Nilson, fala uma coisa. Você é nascido americano, né? Sim, nasci americano. Aqui perto de nós. Por isso que eu falei que ele é americanense. É, eu nasci... Não é americano, ele é americanense. É daqui de americana. Aliás, meu pai, Oscar Toninho, nasceu americano também. Ah, é? É, meu pai ainda é americano. Sabia. Família de sitiante, família de gente da roça, né? E você fazia lá o que, americano? O que a família fazia americana? Então, em americana, o meu pai... Meu pai foi tecelão, né? Depois aí... Quem não trabalhou na tecelagem americana, né? É, não tem como. Nas indústrias de testes de americana, que eram famosas, né? Eu não era nem nascido, né? Meu pai... Somos sete irmãos, né? Sim. Eu sou o mais novo, sou caçula. Sim. Então, viemos. Depois aí... Meu pai... Meu pai começou a entregar leite, aqueles leites de litro. Aquelas garrafas. Entregava de garrafa, de litro? De casa em casa. De casa em casa. Vendia leite. Vendia leite. Eu, com 14 anos, eu tinha um carrinho, que eu punho os litros, eu tinha uma freguesia. Eu ia... Você tinha já a freguesia certa para entregar. Para entregar o leite. Você entregava um litro cheio e pegava o litro vazio. Isso. Então, eu sempre trabalhei, desde os 14 anos. E aí foi, gente... Teve atacado, teve supermercado, um monte de coisa. E aí eu vim... A família então começou com o negócio do leite? De leite, é. De leite. E aí foi, depois foi o leite saquinho... Mas o seu pai trabalhava como tecelão. Ele começou com tecelão. E depois ele largou a tecelagem? Depois ele largou. Aí ele começou com leite. Começou a comercializar leite. Isso, começou a comercializar leite. E aí, americana, né, foi crescendo também. E eu, com 14 anos, comecei... Todos os meus irmãos começaram cedo também. Todo mundo ajudava, né? E trabalhava tudo junto. E eu vim para Indaiatuba em 81. Você veio aqui para vender leite e zazere? Para vender leite e zazere. Aqui em Indaiatuba. Aqui em Indaiatuba. O meu irmão mais velho, né, que ele já faleceu também... O meu irmão puxava muito leite da Leco, aqui em Campinas. Tinha leite e leite. Ah, vocês, num primeiro momento, quando você entregava com o seu carrinho, você entregava leite do Citiã. Isso. Depois... Foi proibido, não sei se... Foi proibido, isso. O leite tinha que ter um certo controle de qualidade. Isso, isso mesmo. Então você teria que comprar das empresas que manipulavam o leite. Isso. Que fazem, dão aquele choque no leite, como é que chama? É pasteurização, né? Fazer pasteurização. O que é pasteurização? Explique pra nós. Pasteurização é um... É um processo. É um processo que... O leite tem lactobacílios. Sim. Né? Então, ele passa pro quente, que ele elimina... Vamos falar assim... Ele toma um choque térmico. Choque térmico. Ele vai, ele toma um choque térmico, passa pela temperatura quente e já vem... Já resfria. Já resfria. Já resfria da sequência. E já sai empacotado. Nesse choque, ele mata os bichos, vamos falar. Isso. Vamos falar que... Lactobacílios. Isso. Fica... Ele mata as impurezas. As impurezas do leite. Entendeu? É um leite. Lógico, se você pegar um leite direto da teta da vaca... Direto da vaca é uma coisa. É uma coisa. Mas depois que anda pra lá e pra cá... Quer dizer... Batismo de leite... Eu vou falar... Ah, achei Guaru no leite e tal. É. Tinha leite latão. Tem até Guaru no leite. Guaru é um pequeno... É. Bichinho... Bichinho. Aquático aí. Aquático, né? Então, todo mundo falou... Eu venho com Guaru hoje, chotado de leite. E você é do tempo que vendia o leite daquele da vaca. Daquele da vaca. Depois acabou. Ele proibiu e veio o leite de saquinho. E aí você foi escalado pela família pra mudar pra cá pra descrever o leite, é isso? É, porque eu tinha o... Eu não sei se você chegou a conhecer o Pedro Real. O Pedro Real, ele tinha uma linha de leite aqui em Deatuba. Ah, tá. E aí tinha a cooperativa de batatais, que a gente pegava a leite da batatais, era a leite da Colaba, né? A cooperativa de batatais. E vinha da aula de batatais o leite. Daí, o meu irmão tinha muita amizade com o Pedro, né? Encontrava-se aí em Campinas, pegava leite, quando faltava leite. Então, um emprestava leite pro outro. Aquela... Antigamente, né? Tinha falta de leite, daquelas filas na padaria, né? E aí, o meu irmão conversou com ele, daí o Pedro queria... Ah, ele não tava aguentando mais, queria parar e tal. Aí, nós pegamos, compramos a linha dele e trouxemos a cooperativa, né? Aqui pra Indaiatuba, eu comecei a distribuir o leite de Colaba. Ah, o leite de Colaba. É, o leite de Colaba. Você veio há quanto tempo pra Indaiatuba? Que ano você veio pra cá? Eu vim em 1981. 81? É, 81. Já são seus 41 anos, praticamente. É. Que beleza. E você veio na sequência, num primeiro momento, você tinha o leite Zazeri. É, a empresa chamava Zazeri, né? E a gente distribuía leite das cooperativas. Eu distribuí muito leite. E outras cooperativas. Também, distribuí flor da nata. Flor da nata. Flor da nata. Ah, distribuí muito leite. Depois eu fechei com a Parmalat, quando a Parmalat começou aqui no... Que ela veio forte, né? E aí eu pegava leite da Flor da nata e Colaba. Aí o pessoal da Parmalat entrou em contato, né? Queria que a gente fosse pra lá. Eu falei, também não posso deixar pra cá. Então a gente também... A Colaba era um parceiro já... Era antigo, né? Então eu também comecei a pegar um pouco de leite da Parmalat. Só que daí a Parmalat, ela cresceu muito no Brasil. Ela cresceu muito, veio com... Virou um gigante. Virou um gigante. Não era só leite. Era leite, biscoito... Era virou um gigante por causa do Palmeiras ou Palmeiras que virou um gigante por causa da Parmalat? O que aconteceu? Olha, a Parmalat, o Palmeiras ajudou muito na época. Porque, ó, quando o Luxemburgo foi contratado pelo Palmeiras, eu tava lá na sede deles em São Paulo, perto da Avenida Paulista. Conversei com o presidente, o Grisende, né? Seu Grisende, que era o presidente da Parmalat. E aí eles estavam acertando com o Luxemburgo. O Luxemburgo tava lá. Acertando pra vir dirigir o Palmeiras. Isso, foi em 92 isso aí. Foi onde eu tava chegando. Daí depois, eu fizemos uma reunião lá, eu falei, ah, vamos começar então, né? Ele falou, depois a gente vai ver se você fica representante, representa a nossa marca lá e tal, na região inteira, aqui da Etuba, região de 50 quilômetros, raio de 50 quilômetros. Mas depois, a hora que foi sair, ele falou, bom, fizemos uma grande contratação, né? Porque a gente vendia muito leite, vendia, entre aqui americano, era mais de 60 mil leite por dia. 60 mil leite por dia. 60 mil leite por dia. Entendeu? Era todo dia, era sábado e domingo. É, sete dias da semana. Era saquinho. Porque as crianças precisam beber leite todo dia. É, é diferente de hoje, né? Porque eu tenho leite longa-vida, a pessoa leva pra casa. Guarda na geladeira, tal. É, mudou tudo. E aí, depois, na reunião lá, daí o presidente falou, vamos lá que eu vou te apresentar uma pessoa. Também tá chegando hoje aqui, já fechei com você, agora vamos fechar com ele. Eu vou entrar na sala do Nereiro Xemburgo. Olha, que história bacana, né? E eu sou palmeirense também, né? Você é palmeirense e viu o Palmeiras grande na época da Parmalat, né? Grande, grande, muito grande. Mas depois da Parmalat, infelizmente, não sei. E o Palmeiras tá maior hoje ou do tempo da Parmalat? Fala pra mim. Eu acho que hoje foi bom o tempo da Parmalat que passou. Mas hoje também tá bom. Tá bom, né? Tá legal. O time tá indo bem. É, o time agora tá bom, né? É, né? Então tá bom. Fala uma coisa, você chegou a fazer, ir pra escola, lá é americana ainda? É americana. Você estudou em americano? Eu, eu, antigamente era parquinho, né? Não era, parquinho você ia com quatro, quatro anos. Quatro, cinco anos. Ia no parquinho, ia no parquinho. Fez o primário e tal? Fiz primário depois, comecei. E aí eu me formei, tudo lá é americano. Eu me formei em contador. Ah, você é formado em contabilidade. É, contabilidade, mas nunca exercia. Nunca exercia, porque você era do comércio. Comércio. Você faz a contabilidade no dia a dia do seu comércio. Não, no comércio, entendeu? Perfeito. Aí, Nilson, nós vamos fazer um pequeno comercial, mas antes eu já vou perguntar pra você. Você veio aqui e liderou a fundação da 16 de janeiro, não foi? Foi. Da Associação Amigos de Bairro de 16 de janeiro. Isso, isso mesmo. Você, por que que você, você já gostava, você gostava muito de futebol. Por que que você achou que essa, constituir uma sociedade seria uma coisa bacana pra sua região, pro seu bairro ali? É, porque o meu irmão é americano, né? Ele sempre gostou de cuidar. Ele tinha lá uma entidade também que cuidava. E eu tava sempre com ele. Depois que eu vim pra cá, né? Vim aqui e não conhecia ninguém. Aí comecei e tal. Comecei a frequentar o 16 de janeiro. Você veio aqui e morava onde? Aqui, eu morei na Vila Havaí. Ah, morou na Vila Havaí. Rua Sabiá. E você frequentava o 16 de janeiro? Aí eu comecei a frequentar o 16 de janeiro. Ah, tá. Mas foi, o 16 de janeiro foi fundado em 1981. Eu comecei no 16 de janeiro, foi em 92. Ah, 92. Comecei a frequentar. Algum tempo depois. Isso, algum tempo depois. Tá certo. E você, você, você mora na mesma casa ainda ou você mora onde hoje? Não, hoje eu moro atrás do 9 de julho aqui no Jardim São Paulo aqui. No Jardim São Paulo. Isso. Ah, perfeito. Dali que eu saí, né? Mas ainda você frequenta o 16, você é o presidente hoje? Não, sou o presidente. Ah, eu... Foi o seguinte, comecei, entrei na diretoria, fui, conheci o seu Antônio Dias. Não sei se o senhor chegou com ele. Antônio Dias, opa. Cara, gente finíssima. E depois ele falou, Nilson, tô cansado, você tá aqui na diretoria e tal. Comecei a fazer parte, aí minhas crianças... Começaram a frequentar também. Começaram a frequentar o tempo de... que tinha Sandy e Júnior. Sandy e Júnior. Sandy e Júnior, né? E minha filha, com o meu filho, eles eram pequenos. E os dois. Então eles faziam Sandy e Júnior nas escolas. Ah, nas escolas. Olha que barulho. Então, quanta apresentação não fez lá no 16 de janeiro e tudo. Então, começou e tal e ficou. Sempre fiz parte da diretoria, fiquei uma boa parte de presidente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos já com o Nilson Zazer e vamos falar um pouco do 16 de janeiro e falar de outras atividades do Nilson aqui na cidade. Até já. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Supermercado Cidade Nova. Aqui tem economia. Estamos prontos para receber você de segunda a sábado, das 8h às 20h e de domingo, das 8h às 13h. Estamos localizados na rua João Martini 2422, no Jardim Morada do Sol. Temos caixas eletrônicos 24 horas. Supermercado Cidade Nova. Há 20 anos, oferecendo o melhor atendimento para você, cliente. Forte Gesso, onde você encontra tudo para a sua obra. Agora estamos no novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Fábio Ferraz Micudo, número 1053, Jardim Residencial Dona Maria José. Ligue para o telefone 19-3935-1778 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 19-99-56-8899. Forte Gesso, a mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região. Mas Nilson, você já é o presidente da 16 de Janeiro, da Associação Amigos de Bairro 16 de Janeiro. Isso. Por que 16 de Janeiro tem esse nome? Então, porque a associação foi fundada em 16 de Janeiro. Ah, no dia 16 de Janeiro. No dia 16 de Janeiro. E ficou registrado esse nome. Aí ficou registrado esse nome. Porque ali são vários bairros não muito grandes, né? Isso. Ali tem... Ali é a Vila Teller, é a Vila Todos os Santos, a Vila dos Espanhóis, a Lixan. Aquela região ali. Uma região que hoje não tem um lote vazio praticamente, é tudo construído, né? É, inclusive, lá foi a cocheira do Heitor. O cocheira do Heitor, eu tenho... Não é isso? É isso mesmo. Aí depois... A cocheira do senhor Heitor Zuccolan. É, daí eu... Numa gestão do Clem, ele deu uma parte pro... Fez uma concessão com o 16, e o senhor também depois... Depois não teve a oportunidade de completar isso daí. Completou lá no seu... Perfeitamente. Foi isso aí. Mas aí eu não fazia parte. Sim, ainda você não fazia parte. Aí eu não fazia parte. Depois você veio fazer parte depois. Eu sei que é história. Mas hoje, você com esse mandato que você vai estar tendo agora, você vai completar quantos anos de presidente? Então, lá é o seguinte, é 2 mais 2, né? Então, o que aconteceu? Só que em 2013, 2013, o estatuto era antigo da associação. Você podia... Podia ficar com as mandatos que fizeram. Aí eu fiz um... Teve o estatuto novo e tal, implantamos o estatuto novo e tudo. Não, foi em 2003, desculpa. 2003. Aí eu falei, não, tem que mudar. Tem que fazer uma renovação. É, tem que fazer uma renovação. Uma alternância. É 2 mais 2, depois tem que mudar. Depois muda. É, mas pode... Pode voltar depois, mas tudo bem. Você pode fazer parte da eleitoria, mas tem que tirar o presidente e vai para... O presidente é outro. É, e assim vai. E aí a gente fez o estatuto, tem tudo isso aí em ata. Você deu uma modernizada no estatuto. Isso. Aí eu falei, não, não pode. É 2 mais 2. Aí fez tudo. Daí eu vim. Depois venceu meus dois anos. Eu continuei fazendo parte da eleitoria. Depois fiquei diretor social. Aí ficou o presidente e veio trocando. E agora o meu mandato termina agora... Vai terminar agora, vai interar os quatro anos, em março de 2023. O Nilson, nós tivemos uma paradeira geral em função da pandemia, né? Sim. E a 16 voltou agora, o que tem na 16 hoje? Então, lá no 16, lá tem o espaço Bem Viver, não sei se você chama. Bem Viver. É, Bem Viver. Bem Viver da prefeitura. É um esquema com a prefeitura. Então, a prefeitura, a gente fez um... Um Bem Bolado aí. Um Bem Bolado, a gente fez uma nova... A gente devolveu a concessão que tinha, né? E aí começou no tempo do Reinaldo. E aproveitou melhor o terreno, não é isso? Então, aí aproveitou, foi feito piscina, hoje você vai lá. Lá no 16 hoje, passa umas mil pessoas por dia. Por dia? É, mas é do Bem Viver, né? Passa lá no... Do Bem Viver. É lá da coisa. O Bem Viver tem o quê? Tem piscina, tem academia, tem aula de violão, aula de dança, aula de pintura. Foi uma coisa bem estruturada. Bem estruturada. Então, durante a semana, como é que ficou o acordo? Depois foi feita uma nova concessão, não de tudo. De uma parte do terreno. De uma parte lá, né? Onde tem o salão de vocês. Isso, o salão do 16. A entidade, o endereço dela é ali. Então, durante a semana, a prefeitura usa, né? E final de semana... Fica por conta da associação de bairro. A gente faz... Estava fazendo baile. Ficou mais de dois anos parados na hora da pandemia, né? Um bailinho, um almoço, um jantar. Então, é isso que a gente estava fazendo. Então, agora vai voltar aqueles porcos no rolete? Vai voltar tudo. Vai voltar tudo. Você já fez muito, né? Nossa Senhora, cada... Cada festa bacana, né? É, porco no rolete. Fizemos boi no rolete. Até boi no rolete. Churrasco, né? A gente ajudou muita entidade também, sabe? Muita entidade. Tipo, a PAI, né? E... Ah, enfim. Todas as entidades. Você colaborava. A gente colaborava. Você sempre abriu para colaborar com as entidades. Para fazer eventos lá, tudo. Eles vinham lá. Então, tinha espaço bom, né? E a gente continua também. Se alguma entidade precisava de espaço. Isso. Uma época, você tocou aqui em Indaiatuba, o Indaiaprêmios. Isso. Que era um esquema de promoção de prêmios. Isso. Para agariar uns recursos também para as entidades da cidade. Isso. Na Cava Volac, Associação dos Rotarianos, etc. Há exemplo do que faz a vida CAP com o Hospital Boldrini. Isso. E foi um tempo que funcionou legal. Vocês se entregaram os prêmios direitinho. Fizeram tudo certinho, né? E você deu uma parada nisso. Você acha que você vai voltar com esse negócio? Para você me dar prêmios que todo mundo gostava? Então, Zé, graças a Deus, o pessoal sempre pergunta quando me vê, né? Ô, Nilson, vai voltar? Vai voltar? É um... Requer um pouco de investimento, né? E eu precisei dar uma parada porque eu não era sozinho, né? Você tinha um parceiro nesse negócio? Eu tinha um parceiro. E parceiro tem que ser parceiro, né, Zé? Na hora boa e na hora ruim. E aí eu resolvi... Não deu tão certo? É, aí para não... Para não criar problema, para não ter... Não ficar aí devendo, a gente resolveu encerrar. Eu tenho todo o equipamento parado. Logo a gente volta. Se Deus quiser, a gente está preparando para voltar. Porque o importante disso é que você, que é um cara de prestígio na cidade, é um cara confiável, tanto que você é o presidente da 16 de novo, ninguém deu um pio que teve algum prejuízo com o Indaiá Prêmio. Isso aí, todo mundo. Recebeu direitinho, tudo certo. Tudo certo. Você saiu do negócio pela porta da frente. Graças a Deus. É, né? Saiu pela porta da frente. Uma boa, né? Uma boa. E você acha que esse esquema de prêmios, é claro que o empresário que vai fazer isso tem que ter a sua remuneração. Sim. Ninguém vai trabalhar de graça. Mas que seria uma coisa boa para alavancar algumas entidades da cidade? Oh, você pode ver. Ajudou muito as entidades. É, né? Ajudou muito. Foi no tempo da pandemia. Eu comecei no tempo da pandemia. Isso aí vira em comércio, mas muito comércio fechado. Aí acontecia. Agora fecha o comércio. Aí tinha os bilhetes lá. O cara fechava. Aí você tinha um sorteio. Foi uma loucura. Um tempo difícil. Mas a gente começou na pandemia. E para as entidades foi boa, porque as entidades também tinham uma porcentagem. Você cumpriu exatamente o que foi combinado. Exatamente. No final, deu uma atrasadinha daqui e tal, mas a gente se acertou. O problema foi resolvido, né? Foi resolvido. Então, pós pandemia e pós novo, essa repactuação que teve da prefeitura em termos de instalar o Bom Viver. Bem Viver. A 16 está em ordem. Está funcionando. Tudo certo. Vai atender ali a comunidade numa boa. Está atendendo já. Está atendendo, né? Vai ampliar também a parte social, né? Com certeza. Então, e lá é tudo, por exemplo, pela prefeitura, tudo de graça. Sim, é tudo gratuito. Bem Viver. Todas as aulas lá é acima de 55 anos para frequentar o Bem Viver. Entendeu? É só para coroa mesmo. É só para coroa. Então nós podemos frequentar. Nós podemos frequentar. Agora já os bailinhos que a gente faz de sábado, almoço, tudo, e daí tem que cobrar alguma coisa para poder tocar a associação, né? Cara, nada cai do céu. Tem que tomar por aqui. Mas, ó, em Dayatuba é o seguinte, eu vejo lá no Bem Viver lá, eu estou lá todo dia, né? E em Dayatuba, chegou muita gente de fora, você não faz ideia. É. Chegou muita gente de fora. Muita gente de fora. E o pessoal não tem onde ir. Como estava com esse negócio de pandemia, então agora... Estava tudo escondido em casa. Tudo escondido. Agora... Estão saindo da toca. Estão saindo da toca. Então, graças a Deus, aí está... Fizemos o primeiro baile e foi no dia 4, né? Porque a gente voltou agora no dia 4. Aí a banda vai do negro e tudo. Só trago banda boa. Só para... Banda boa. E quanto custa para você frequentar um baile desse? Hoje a gente está cobrando R$25,00 por pessoa. R$25,00 é barato, né? E tem direito à mesa. Entendeu? Não paga a mesa. A gente reserva a mesa. Se a pessoa gosta de sentar no lugar, se ligar durante a semana, a gente reserva, né? As mesas, depois no dia, quem não reservou, procura, pega a mesa lá e senta. Mas paga só R$25,00. Pô, mas é... Ó, eu falo para você, é... É bem... O ambiente é familiar, familiar, familiar. Tranquilo. Não tem problema de briga. Quer dizer, podem frequentar os filhos? Não. Pode frequentar... Pode frequentar a sogra? Não tem problema. Pode frequentar... Quem quiser. Vai de todas as idades lá, nos bailinhos nossos. E a gente também, a gente vai começar agora, que a gente está preparando uma feijoada agora para o mês de julho. Talvez nós vamos fazer... É uma época bem apropriada para a feijoada, né? Apropriada. A gente vai pegar um domingo e fazer uma feijoada, né? Essa feijoada você vai fazer em parceria com alguém ou vai ser do 16 só? Esse vai ser do 16. Tá. Mas eu estou... A gente também está com um projeto, a gente procurar as entidades aí, né? Entidade igual, você faz um binguinho, essas coisas. E tal, né? Para arrecadar fundos, né? Para arrecadar um recurso, né? É importante que movimenta a 16 e dá um benefício para as entidades. Dá um benefício para as entidades, né? Alguma... Está aberto para as entidades, que se quiser fazer algum evento lá durante o... Na sexta, sábado e domingo, né? A gente pode combinar, a gente pode ceder o salão, desde que seja sem fim lucrativo, não tem problema nenhum. Uma rua, né? É, não tem problema. Ô, Nilson, nós vamos chegar ao final do programa. Eu vou deixar essa câmera da TV Sol. Então, se você falar para a Indaiatuba, o seu coração manda... Você já é cidadão indaiatubano? Ah, já sou. Já sou. Eu já sou cidadão. Já está legalizado. Já estou legalizado. Quem foi o autor do projeto? Você lembra? O vereador? O vereador... Você recebeu o título da Câmara Municipal, não foi? Não, eu não recebi. Ah, você não é título cidadão indaiatubano? Não, não, é que você falou de... Eu acabei me virando indaiatubano, desculpa. Mas você não tem o título ainda. Não, não tenho o título. Então, eu vou aproveitar aqui a sua visita aqui na TV Sol. Certo. Dizer para os senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras vereadoras, o Nilson Zazer já é um patrimônio da cidade. Precisa ter o título de cidadão indaiatubano. Vamos mexer nisso? Vamos fazer? Tá certo. Nilson, fala um pouco para a Indaiatuba lá. Você como indaiatubano? Olha, eu como indaiatubano, graças a Deus, os meus três filhos foram nascidos aqui em Indaiatuba, né? Eu, quando eu vim em Indaiatuba, morar do sol, estava começando. E o que eu macei barro nessa morar do sol, porque precisava levar o leite. Primeiro eu comecei com a padaria Giannini. A padaria Giannini, ela levava o pão e põe na Brasília o Zé lá, mas depois eu não dava para levar o mau leite, começou a crescer e tudo. Então, comecei a andar lá para morar do sol, enquanto encalhar caminhão, dia que chovia e tal. Então, eu fiz muito por Indaiatuba. Eu gosto de Indaiatuba, uma cidade, nossa, meus familiares são de Americana, né? Eu tenho outros, né? Rio Preto, mas Indaiatuba está no meu coração, não tem jeito. Esse foi o Nilson Zazer. O sol com José Carlos Toninho.